Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar nesse vídeo aqui agora direto e reto de Nardi a pessoa e ela disse que não apoiará mais Rafael Ilha, tá certo? Ela que quando saiu do programa aí ficou meio que fechada com ele, inclusive os seus fãs todos vinham votando no Rafael aí nas enquetes provavelmente devido a subida dele, do nada a disparada dele e agora vamos ver se isso vai permanecer. O que acontece é o seguinte galera, antes de mais nada pede o seu like, estala o dedão aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada. Bom, repito, o que acontece é o seguinte, ela saiu do programa tal, todos sabemos, foi expulsa etc, agressão ao Kaique, enfim, isso aí de fato já sabemos. E ela estava aí meio que apoiando o Rafael, né? Só que o que acontece, ela acabou vendo alguns vídeos dele, né? Algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali e ela disse que ele, em outras palavras, né? É falso, ok galera? Então, devido a ela ter visto esses trechinhos, né? De algumas partes da fazenda, ela acabou observando isso e acabou mudando a torcida dela. E para quem ela vai torcer agora? A questão é, ela pensou daqui, pensou dali e ela está afim de apoiar o Evandro, né? Ela sabe que o Evandro também vacilou com ela, que o Evandro acabou, de certa forma, prejudicando ela, mas ela disse que não foi intencionalmente no vídeo que ela aí gravou e ela postou. Ela falou que ele fez isso, mas não foi por mal, diria assim, né? Então, o Evandro seria o fazendeiro que ela iria apoiar nesse momento, tá certo galera? Então, é isso, um videozinho rapideque só para informar isso. Ela não está mais a favor de Rafael Ilha na Fazenda 10 2018. Deixe o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.